Desculpa, eu estava longe. Eu só quero avisar aos meus amigos que eu vou ficar fora um tempo. O trauma de ontem foi muito forte e eu estou me recorrendo a uma clínica agora para fazer uma terapia intercívoa. Dizem que é um novo método chinês que faz todo um cronograma intercívoa. Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, porque alguém está ficando louco nessa história, não é possível, não é possível, eu não posso aceitar o que estão me dizendo. Não, não, não é possível, é muito absurdo. Não, não, não é possível. Sabe, tem gente que está querendo dizer que o Inter foi rebaixado. O que é isso? Pelo que eu sei, quem foi rebaixada foi a primeira divisão. O Inter foi promovido para a segunda. Umba! Segundo sempre é maior que primeiro. Não, 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 sabe, tem gente querendo me dizer que gremista pode debochar da gente só porque a gente ficou aí fazendo umas brincadeirinhas durante apenas 15 anos. Não, o que você está pensando que são iguais? Ué, como? Não, cara, como aceitar o fato que o Inter cai, que o time grande cai? Não, existe. Como que eu vou dormir hoje se descobrir que Pífero mentiu, que Fernando Carvalho não é Deus e que Valdívia não é craque? Não, 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 não. É muito forte, é muito forte. Então, gente, ficaremos meses fora. Espero que todos fiquem bem. Agora eu vou me preparar, porque a ambulância já está ali na frente. E disseram para eu botar uma camisa de força para ir para a clínica. Então, Pronto. Agora eu estou preparado. Agora eu vesti uma camisa de força, uma camisa de energia, uma camisa de vencedor, uma camisa de quem sabe que é grande, mas não é maior que ninguém. Uma camisa de quem entende que no universo do futebol, todos são iguais perante a bola. interno. Inter, chegou a tua hora, não adianta mais não, para o ano que vem, é segunda divisão. E sem o lisca doidão. Tchau para vocês. Romário Oliveira www.sofadepobre.blogspot.com Tchau.